Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado. O nosso supermercado tem sempre um pertinho de você. A sua Boa Mesa começa no Carvalho Supermercado. O meu Boa Mesa de hoje é muito bacana. Eu estou com eles que levam alegria para milhares de piauíenses. Eu estou com eles que dão aquele show, Xenhenhen. Léo do Xenhenhen e Pônei. Eita, é terrifíssima. Bom demais. Que alegria estar com vocês aqui para fazer o nosso Boa Mesa. E vocês vão provar a comida que a gente vai fazer hoje. Rapaz, eu estou aqui ansioso. Boa tarde, galera de casa. Olha, quando a gente recebeu esse convite, hein, Pônei? Foi maravilhoso. Vamos conferir de perto. Eu estou muito feliz de vocês aqui. Aliás, a gente tem tido a oportunidade de levar vocês lá no estúdio. E quando vocês vão, é aquela festa. E a repercussão é muito grande, né, Léo? É grande, rapaz. Na hora que a gente chega lá e começa o teu programa, os telefones não param. E agora com o negócio de rede social, WhatsApp, Instagram, bomba mesmo. Porque o pessoal te assiste, cara. É verdade. Graças a Deus. E a realidade, a gente está aqui porque todo mundo está vendo, né? E vocês começaram praticamente dentro do nosso programa, né? É. O Mariano realmente abriu as portas da televisão piauiense, que é um programa extremamente assistido, conceituado. E para nós foi muito bom, porque a partir desse momento as pessoas começaram a conhecer Cheia aí mais de perto. Beleza, eu adoro vocês, sou fã número um. Aliás, sou fã como todo mundo é. Mas eu convidei vocês aqui, porque a gente tem esse quadro Boa Mesa, né? E a gente vai agora fazer um prato. Você sabe que toda semana a gente vem fazendo um prato e é um grande sucesso. E hoje eu vou ensinar as pessoas em casa a fazer um arroz de solteirão. Solteirão? Tudo aquilo que você tem em casa, que está dentro da geladeira, não é? Aquela coisa que está dentro da geladeira. O que sobrou do outro. R.O. É. O famoso R.O. Que sobrou. Mas meu irmão era craque nisso aí. Pois a gente vai. Agora a gente vai fazer assim como mais assim. Porque afinal eu convidei vocês para virem para cá. E eu vou fazer assim mais certificado, mais alinhado. Então a partir de agora você vai junto com a gente conferir os ingredientes para fazer um arroz de solteirão. 500 gramas de carne moída. 200 gramas de calabresa. 100 gramas de azeitona. 300 gramas de presunto. 300 gramas de queijo. Cheiro verde a gosto. 1 colher de sopa de pasta de alho. 1 colher de sopa de manteiga. 1 cebola. 1 pimentão. 1 tomate. E verduras variadas. Cenoura, ervilha e batata. Vamos me ajudar a fazer? Eu estou aqui para... Aliás, nós estamos aqui para conferir de pé. Vamos lá. Então bora lá. Olha aqui. A gente começa aqui, a gente já botou a panela, já está aqui, já aquecendo. E a gente vai botar agora aqui a colher de... Uma colher e meia de manteiga, ó. Olha, rapaz. Ele tem que fazer. Eu pensei que era a galã antes, né? Ah, você está pensando o quê? Está pensando o quê? Olha, rapaz. E aí a gente bota mais uma colher de pasta de alho, olha aqui. Uma colher e meia de pasta de alho, ó. Nós vamos agora para a... Cebola. Cebola, como é meu tio. É uma cebola aqui, ó. Uma cebola inteira, ó. A gente bota aqui uma cebola, já vai botar aqui. A cebola é toda cortadinha. E aí, Mariano, tu cortou essa cebola aí, mano? Tudo eu, eu? Não chorou, não? Meu Deus, não tenho nem motivo. Agora a gente vai botar o pimentão, ó. Olha. É todinho o pimentão? É um pimentão. E agora nós vamos para o... Tomate. Tomate, bim. Vamos botar o tomate. Minha avó dizia, Mariano, comida boa é aquela que tem um bom tempero, né? É. É sempre bom ter uma carne no Rio em casa, né? Ela quebra um gajo danado, né? É, mas ela está cozinhada. Ela está já, ela já está cozinhada, ela já está pronta. A gente bota naquela linguiça, que é aquela poção que eu já passei para vocês aí, ó. Que é para... Mas esse prato do Mariano tem esclapsense. O que é isso aí? É ervilha? Isso aqui é ervilha, é batatinha, é cenoura. Aí, quem foi que fez esse cortadinho todinho? Tudo foi eu. Não, meu pô. Eles estão vendo eu cozinhar e não estão acreditando. Olha aí. Está vendo aí. Beleza? Oxe. Primeira, meu amigo. Primeiríssima. Agora eu vou para quê? O que é isso, pô? Presunto. Presunto. Cortadinho, empateado. Olha, tudo bonitinho, ó. Mariano, e a inspiração desse prato? Aqui é para quem chega de madrugada em casa. Você pode juntar uma turma de amigos de madrugada. Então dá certinho para o pessoal que vai para o show do Cheirinho. Que vai para o show do Cheirinho. Olha aí. E a gente vai colocar azeitona. Tirou o caroço. Está, sem caroço. Toda bonitinha. Toda bonitinha, ó. Olha o marro gordinho. Eu adoro. Aqui é o cheiro verde. Quer para dar aquele toque, ó. O cheiro verde. O cheiro é bom, cheiro verde. Preste muita atenção. O cara que comanda é o meu padrão. Olha aí, pô. Agora a gente vai colocar o arroz, ó. O arroz a gosto, né? Você vai colocar. A lavantê. É, você vai colocando o arroz aqui. Vai calzinho. Ele é meu padrão, ele é meu padrão, ele é meu padrão, padrão se nós tentasse a rua. Ele é meu padrão, ele é meu padrão. Ó, aqui está ok, né? Está no grau. Então nós vamos agora trazer para cá. Olha, aqui já está tudo ok. E agora? O que é, mano? Nós vamos agora colocar aqui no pirex. Já está aqui com um pouco de manteiga, aqui, ó. Ah, certo. Manteiga aqui. Nós vamos colocar aqui porque a gente vai levar para o forno. Olha, esse jeito eu não aguento. É na balada, com o copo na mão. Agora, né? A gente vai agora, olha o que a gente vai fazer agora. Agora nós vamos botar o queijo aqui, né? Em cima. Em cima é que é para a gente botar para poder... Isso é o que? Olha, eu pensei que era macarrão. É queijo. Porque eu cortei no mesmo... Como eu cortei o... Foi interessante. De jeito que eu cortei o brisudo, eu cortei o queijo. Chegou! Se quer me beijar, beija logo. Se quer me agarrar. Para trazer aqui, ó. O forno está aqui aquecendo. Está ligado. Ih, está ligado. O forno está ligado. Ah, mas aqui... É lorotazão, viu? Olha, está quente aqui. A gente vai trazer agora, ó. Aí nós vamos deixar aqui, ó. Aí passa quantos minutos aí, mano? Aí nós vamos deixar o quê? Aqui a gente vai deixar uns 10... Não, não faz pergunta difícil, não. Uns 10 minutinhos, né? A 10, o Mariano está sabendo. Apesar de pegar o Mariano. A gente já deixa uns 10 minutinhos. Bora rodar o nosso relogio? Se não me agosto, não, não, não. Tá bom que é danado. Olha ali. Olha a cara dele. Nossa, ele está lindo. Rapaz, está com cara de prata internacional. Olha aqui. Tá bonito? Oxe, bonito. Deve estar até gostoso. Deve estar muito delícia. Agora nós vamos fazer o melhor. A gente vai ali para fora, sentar um pouquinho. Você vai tocar um pouquinho para a gente. E aí a gente vai degustar. O que você acha? Uma conversa boa. Vou servir vocês agora. Agora é a hora. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Suspense, hein? Olha aqui o arroz. O arroz de solteirão. Olha, rapaz. Que rufem os tambores. Nós vamos passar por cima da mesa hoje. Daí ponho para me colocar. Para me esperar servir o ponho, né? É, para a gente ver. É, pois nós vamos provar todos juntos. Tô aqui com medo de te babando, cara. Bora provar aqui. Vamos. Todo mundo junto? Bora lá. Atenção. Agora eu vou ver o que vocês vão dar. Mostra para vocês vão dar. Vamos lá. Espera aí. Só deixa aqui. Você não dá tempo para falar. Eu quero mostrar aqui essa cesta e dizer que a gente também, Léo, a gente faz do Boa Mesa, mas faz do lado da filantropia também. Então nós vamos mandar para a Amor, que é uma entidade que ajuda crianças todinho, que fica ali perto do aeroporto. Então eles vão receber essa cesta aqui para ajudar lá na... ajudar a fazer aquela entidade que é tão querida e tão respeitada e ajuda tanta criança. Com a notícia dessas, a Maria está de parabéns. Agora fala aí, que tal o arroz de solteirão? Bem, como eu estava falando naquele momento, é o seguinte, o arroz de solteirão... A gente vai achar o patrão, vem daí. Tá bom, né? Tá dizendo que tá excelente, que dá nem para falar. Nota, nota 10. É, duas vezes que eu disse, já também. Mamã, ótimo. Deixando o Léo cantando aí, tocando voguinho para a gente. Esse foi o Boa Mesa de hoje, um oferecimento do Cavalho. O nosso supermercado tem sempre um pertinho de você. Vai lá também para você começar a sua Boa Mesa. A sua Boa Mesa começa no Cavalho. E quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ele é meu padrão. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ele é meu padrão. É mais ou menos assim. Cheguei em casa doido para bater um rango, minha mulher. Estava a cozinhar. Eu estava. Não há fome danada. Fui fritar um ovo para minha fome aliviar. Minha mulher é muito encrenqueira. Fite esse ovo que você vai fazer sujeira. Pegue essa água e põe para esquentar. Pegue esse ovo e bote para cozinhar. Pegue essa água e põe para esquentar. Pegue esse ovo e bote para cozinhar. Ah, menino, como eu sou um cabra normal. Me tirou do sério. Eu fico briguento. Peguei a frigideira para fritar o ovo. Quando eu quebrei o ovo, tinha um pinto dentro. Peguei a frigideira para fritar o ovo. Menino. Quando ele quebrou, tinha um pinto dentro. Imagina o seu cozinho com um pinto dentro. Imagina o seu cozinho com um pinto dentro. Imagina o seu cozinho com um pinto dentro. O bichinho ia piar desse jeito. Eu não aguento. Imagina o seu cozinho com um pinto dentro. Imagina o seu cozinho com um pinto dentro. Imagina o seu cozinho com um pinto dentro. O bichinho ia piar. Piu, piu, piu. Ah, me chega o ressupocado. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.